Um dos maiores desafios para a economia brasileira é se consolidar em uma rota de prosperidade e bem-estar sustentáveis no longo prazo. Dadas as restrições orçamentárias, a superação desse desafio envolve a melhoria do gasto público e o aumento da atividade do capital privado em projetos de infraestrutura no Brasil. Nesse sentido, o governo federal, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e governo britânico, lançam o Guia de Estruturação de Propostas de Investimento em Infraestrutura, que traz diretrizes para que os novos projetos de investimento em infraestrutura sejam feitos de maneira mais sistemática, transparente e alinhada às principais necessidades da sociedade. O guia traz uma metodologia baseada no modelo de cinco dimensões para a estruturação de projetos de investimento em infraestrutura. Essa metodologia é reconhecida como melhor prática para a estruturação de projetos tanto por instituições nacionais como o Tribunal de Contas da União, o TCU, como por instituições multilaterais como o G20 e o Global Infrastructure Hub. Melhorar a governança dos investimentos públicos em infraestrutura significa dizer atacar na raiz grandes problemas estruturais como obras paralisadas e investimentos que não trazem valor à sociedade. Nesse sentido, técnicas, métodos e ferramentas que possam institucionalizar práticas importantes de governança, como o modelo dos cinco casos, são importantíssimas para trazer transparência e efetividade às ações do governo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento comemora a chegada do guia M5D no Brasil. Esta, sem dúvida, é uma ferramenta ímpar em prol da transparência e da efetividade dos investimentos em infraestrutura. O fim do dia, é bom sempre termos em mente, falamos de investimentos que darão acesso à energia, à água, transporte, saúde, enfim, aos serviços e estruturas que os brasileiros e as brasileiras querem e merecem ter. O BID está à disposição para apoiar estes esforços. Conte conosco. O modelo de cinco dimensões foi desenvolvido e aprimorado há mais de dez anos pelo Reino Unido, é também aplicado em países da América Latina como Colômbia e Peru, além de outras partes do mundo como Canadá, Austrália e Indonésia. No meio do sistema de infraestrutura do Brasil está o modelo de cinco dimensões, um único, centralizado e standardizado, aplicado a todos os projetos do Brasil, em todos os sectores e em todos os níveis do governo. O modelo de cinco dimensões tem transformado a maneira que nós concebamos, desenvolvemos e apoiem as propostas de investimentos durante todo o ciclo de vida, trazendo transparência, consistência e eficiência à nossa infraestrutura. A importância do uso desta metodologia reside em sua contribuição ao desenvolvimento de casos de negócio para projetos de inversão mais robustos, sistemáticos, organizados, transparentes e efetivos em todos os sectores da economia. O modelo de cinco dimensões possui as seguintes características. 1. Estruturado, detalhando um passo a passo de o que fazer e como fazer. 2. Multidimensional, avaliando os projetos de maneira abrangente a partir de cinco dimensões. 3. Integrado, analisando as cinco dimensões de maneira integrada e iterativa em cada proposta de investimento. 4. Progressivo, desenvolvendo as propostas de investimentos progressivamente em três etapas. E 5. Dinâmico, acompanhando todo o ciclo de vida do projeto. As cinco dimensões avaliadas estão de acordo com os cinco princípios-chave recomendados pelo G20 para avaliação de projetos de infraestrutura. 1. Dimensão estratégica, ter segurança de que os projetos estão aderentes à estratégia. 2. Dimensão econômica, garantir que a alternativa escolhida entrega a melhor relação custo-benefício para a sociedade. 3. Dimensão comercial, determinar o modelo de contratação adequado. 4. Dimensão financeira, verificar a existência de recursos para a execução dos projetos. 5. Dimensão gerencial, garantir que as entregas previstas do projeto sejam factíveis. O modelo de cinco dimensões também apresenta diretrizes de gestão para que os projetos só avancem no seu ciclo de planejamento à medida que ganhem maturidade. Isso é feito em três propostas de investimento. A partir da proposta inicial de investimentos, toma-se a decisão de se vale a pena ou não investir em estudos mais italiados sobre o projeto. Faça-se então a construção da proposta intermediária de investimento, que terá como subsídios os estudos socioambientais, econômicos e de engenharia contratados na estruturação de um projeto. Ao final dessa etapa, uma nova decisão é necessária para confirmar se o projeto está pronto para ser levado à consulta, ao mercado e à sociedade. Na etapa final, é construída a proposta completa de investimento, na qual são atualizadas as informações das cinco dimensões de análise com base nos inputs, obtidos em consultas públicas e assim a decisão final de investimento pode ser tomada com segurança. Trata-se de um modelo inovador e completo de planejamento que pode ser aplicado tanto a nível nacional como subnacional. A metodologia do Five Case Model foi algo muito interessante, porque ela me trouxe uma perspectiva muito sistêmica sobre um grande projeto de infraestrutura. Ela me fez perceber com muita clareza todos os passos e documentos que precisam ser produzidos, planejados, para a gente assegurar boas taxas de sucesso para um projeto dessa natureza. É importante ressaltar que a publicação desse guia representa hoje um novo marco do planejamento da infraestrutura. A utilização dessa metodologia, além de trazer mais transparência e efetividade nos investimentos do interesse público, torna a nossa carteira de projetos ainda mais atrativa ao setor privado. Essa é mais uma entrega do nosso time do Ministério da Economia, que deixa o Brasil em linha e com as melhores práticas internacionais, e cada vez mais em uma rota de crescimento sustentável, trilhando o nosso caminho da prosperidade. Legenda Adriana Zanotto